Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos agora aos principais destaques do esporte desta quarta-feira. Grêmio tem jogo decisivo contra o Corinthians esta noite pelo Brasileirão, Inter e Brasil de Pelotas empatam e Juventude perde em Goiás pela Série B. Atlântico goleia fora de casa e está a um passo das semifinais da Liga Gaúcha. E na entrevista vamos falar sobre as ações inclusivas 2017 do SESI. Há 19 rodadas, lá no fim de junho, Grêmio e Corinthians faziam na Arena a final antecipada, entre aspas, do Campeonato Brasileiro. Os dois times estavam na ponta da tabela e se o Grêmio vencesse, poderiam bolar de vez a disputa pela liderança. Hoje, se a tabela não está muito diferente daqueles tempos, o rendimento dos dois times, este sim mudou bastante. E é diante deste cenário que líder e vice-líder se enfrentam novamente nesta noite. Grêmio e Corinthians foram os protagonistas do jogo mais importante do primeiro turno do Brasileirão em 25 de junho na Arena. Na ocasião, o tricolor tinha perdido só um jogo e vencido cinco das suas últimas seis partidas, o que o deixou isolado na vice-liderança do campeonato. Já Corinthians estava invicto, tendo empatado apenas dois jogos e vencido o restante, estando a dois pontos na frente do Grêmio. As duas equipes jogavam o melhor futebol do país na época. Jogando de maneira sólida como visitante, o Timão conseguiu um gol no início do segundo tempo e garantiu a vitória na casa gremista. Hoje, os dois clubes ocupam as mesmas posições de 19 rodadas atrás, mas o futebol não é o mesmo. Se no primeiro turno o Corinthians não soube o significado de uma derrota, no segundo já são quatro jogos perdidos em nove. Já o Grêmio está com campanha pior. Nas nove partidas, em cinco, a equipe não marcou pontos. Para esta noite, a missão do tricolor é tirar três pontos dos paulistas e diminuir a distância da liderança para seis pontos. A novidade pode ser Luan, que não joga como titular desde agosto devido a uma lesão. Grêmio e Corinthians entram no campo do Itaquerão às 15h para as 10h da noite. Já pela Série B, o Colorado entrou em campo ontem, em Varginha, no interior de Minas Gerais. Contra o Boa Esporte, o Inter não conseguiu repetir a boa atuação dos últimos jogos, fez uma partida bem morna e empatou sem gols. E num jogo pouco inspirado, Inter e Boa Esporte ficaram no 0x0. Da Alessandro, bate escanteio da esquerda e o zagueiro se antecipa a Potker para mandar a novo escanteio. Agora é o Boa, cobrando falta no lado direito do ataque. A bola perigosa cruza a área colorada. Contra-ataque mineiro, Reis carrega, mas na hora de definir, deu tudo errado. O Inter vai à frente. Nico Lopes faz boa jogada e chuta para a grande defesa do goleiro Fabrício. Boa chance colorada. Novamente, Nico Lopes se livra da marcação e lança a Potker, mas o atacante pega mal na bola. Escanteio para o Boa pelo lado direito. Reis cruza e Escobar de cabeça leva muito perigo ao gol de Danilo Fernandes. Segundo tempo, Cláudio Vink ganha, dividida e chuta, mas sem muito perigo para o goleiro Fabrício. Wesley cruza na área e Tassiano sobe sozinho e cabeceia nas mãos de Danilo Fernandes, bem colocado. Final, 0 a 0. Já o Juventude tinha chances de encostar no G4, caso conseguisse uma vitória ontem, lá no Serra Dourada. A equipe fez um jogo equilibrado, defendeu até um pênalti no início do primeiro tempo, mas cedeu um gol no finalzinho da partida. Juventude e Goiás se enfrentaram no Serra Dourada e o time da casa levou a melhor. Aos 13 minutos de jogo, Natan recebe entre os zagueiros da entrada da área e é atropelado pelo goleiro Matheus, pênalti para o Goiás. Júnior Viçosa vai para a cobrança e Matheus brilha defendendo e salvando o Ju. Escanteio para o Juventude, a bola fica viva dentro da área e o Wesley Natan chuta no canto para a grande defesa de Marcelo Rangel, espalmando a bola. Agora é Thiago Marques que entra na área e é bloqueado na hora do chute. Segundo tempo, o Goiás tenta no chuveirinho, mas os atacantes não aproveitam. Novo ataque para na defesa gaúcha. Thiago Luiz recebe no lado direito e cruza. Aylan, jogador do Inter, emprestado ao Goiás, domina e faz um belo gol para a festa e alívio da torcida esmeraldina, que luta para se distanciar do rebaixamento. E terminou assim, 1 a 0. E em pelotas, o Brasil fez frente aos mineiros do América, vice-líderes da segundona, mas não conseguiu transformar essa resistência em gol. Com isso, o Chavante segue a perigo de cair a 3 pontos do Z4. América e Brasil de pelotas fizeram um jogo com boas chances de gol. O Chavante chegou a perder 3 oportunidades claras de abrir o placar. Em uma delas, a bola explodiu no travessão. Com o 0 a 0 no placar, o América segue na vice-liderança com 55 pontos, 3 a menos que o Inter. Já os pelotenses estão em 11º, com 38 pontos, 3 a mais que a Luverdense, a primeira equipe a figurar na zona de rebaixamento para a Série C. O Chavante joga de novo no Bento Freitas neste sábado, contra a equipe do Santa Cruz de Recife. Vamos para as quadras agora, porque ontem à noite foi disputado o último jogo de ida das quartas de final da Liga Gaúcha de Futsal. O Atlântico, líder da competição na primeira fase, visitou a AES em Sobradinho. E não só conquistou uma vitória, como goleou. Acompanhe na reportagem da TV Bom Dia de Erestim. Na terça-feira, as equipes da AES e do Atlântico entraram em quadra no ginásio Feijão em Sobradinho para a primeira partida das quartas de final da Liga Gaúcha de Futsal 2017. E quem saiu com a vitória foram logo os visitantes, que venceram de goleada. Os gols vieram apenas no segundo tempo, quando logo aos seis minutos, Grilo chutou do meio da quadra para abrir o marcador Atlântico 1 a 0. Mas não demorou muito para os donos da casa igualarem o marcador. Pepinho, aproveitando o passe de Teves, deixou tudo igual. Mas a noite era do atual campeão da Liga Gaúcha de Futsal. Quatro minutos após, Villian deixou o Atlântico na frente novamente, 2 a 1. E um minuto após, outro dele para ampliar a vantagem. Atlântico 3 a 1. Ainda teve tempo para mais um gol. Grilo marcou o último, dando números finais à partida. Final Atlântico 4 a S. Sobradinho 1. Shudô, bocha adaptada e paralímpica e handbike são algumas das oficinas em paradesporto disponíveis no evento Ações Inclusivas 2017, que o SESI promove na próxima sexta-feira no município de Panambé. Acessibilidade e inclusão é o tema do evento deste ano, que abordará ainda temas como promoção da saúde através da prática desportiva e legislação paradesportiva, entre outros assuntos. Mas quem tem mais detalhes é o presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o senhor Rotechild Prestes, que está conosco aqui no estúdio. Muito boa noite, senhor Rotechild. Como é que vocês estão de expectativas e de organização deste evento que acontece, então, na próxima sexta-feira? Na sexta-feira, então, nós estamos com tudo pronto dentro das unidades do SESI, que é a empresa onde eu trabalho também, onde eu estou o presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Dentro do conceito de promover a saúde do trabalhador e das pessoas que convivem naquela cidade, nas empresas, nós estamos levando, então, o SESI Ações Inclusivas, que vão ser sete horas de atividades promovendo a saúde, falando de alimentação, cuidando-se bem e atividades esportivas não com cunho de competição e sim de participação, levando três modalidades para que os trabalhadores e a sociedade de Panambi e do entorno possam participar, que é a prática do judô, que é a prática da bocha paralímpica, da bocha adaptada e da handbike, que é uma modalidade nova que vai ser apresentada em Panambi na sexta-feira. Como é que é essa handbike? Fiquei curiosa. A gente tem a prática do ciclismo para as pessoas que não têm deficiência, então, foi criada a categoria handbike para quem tem paraplegia e tetaplegia. Ela é uma bicicleta que o profissional vai quase que deitado na bicicleta e ele pedala com as mãos. Então, é uma possibilidade de todas as pessoas terem uma atividade física, sempre naquela linha de promover a saúde, para que ele tenha um cuidado, aprenda a se alimentar. Então, ou seja, todo mundo comenta que o esporte realmente tem um crescimento de cada pessoa que está participando. E a gente, então, está levando a importância de realmente ter esse cuidado. Promove a saúde e você vai continuar competindo mais, 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 mais. Sem dúvida. E me diga uma coisa, além das questões das atividades esportivas que vão ser oferecidas, tem outra série de atividades também que vão estar disponíveis, né? O que o senhor destaca dessas outras atividades e também em termos de palestras? Nós estamos levando também para essa atividade, na região, dois palestrantes que vão estar abordando. A questão da legislação, quando se trata da pessoa com deficiência no cuidado com a saúde, nas questões de trabalho, nas questões esportivas. Então, é um especialista aqui de Porto Alegre, a professora Dilson Colassolli, que tem uma ligação, que é cego e tem uma ligação muito grande com esse tema. A professora Cláudia Alfama, que é especialista em prática paradesportiva. Ela está indo conosco para dar essas informações para os trabalhadores e seus parentes e a comunidade como um todo. E o paratleta Denilson, que mora em Santa Maria, que pratica sete modalidades. Entre elas, o paraciclismo, paracanoagem, handball, basquete, vôlei e a bocha. Então, ou seja, ele vai estar interagindo com todos que estão visitando o nosso espaço para ver que todas as pessoas com deficiência podem ter uma prática esportiva, sim. E pela sua experiência, o senhor acredita que está realmente aumentando cada vez mais a inclusão das pessoas com deficiências no mundo esportivo, ou o senhor não vê, assim, tanto avanço? Como é que o senhor avalia o cenário atual hoje aqui no Brasil, mas principalmente no Rio Grande do Sul? Depois das Paralimpíadas, a gente teve um crescimento de pessoas vindo para a prática esportiva, né? Como forma de crescimento pessoal e da própria prisão na saúde. Então, o nosso estado também, ele é um celeiro de atletas. A gente tem aqui as medalhas na Esgrima, no futebol de cinco, no judô. No golbol. Então, isso serve como exemplo para todas as pessoas que estão se experimentando mais. O papel do SESI é esse também, né? Levar essas temáticas para as cidades onde tem a unidade do SESI, para que a gente possa se experimentar mais, trabalhar mais com esse tema e ver que todas as pessoas têm condições de ter uma prática esportiva, desde que procurem os profissionais da área que possam dar uma boa orientação. Perfeito. Então, para quem tiver interesse em participar, onde é que pode buscar mais informações, se inscrever? Entrando em contato com o SESI, né? Aqui no nosso 0800, aqui de Porto Alegre, que eu até trouxe aqui comigo para deixar à disposição de todos. É 0800-518-555. Vai ter todas as informações de como é que pode chegar na nossa unidade do SESI em Panambi. A partir das 8 horas, toda a equipe técnica já vai estar lá à disposição com outros serviços também. Que maravilha. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa e sucesso no evento. Obrigado. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você confere a edição inédita do Panorama. A gente volta amanhã, às 7 horas da noite, aqui na TVR. Espero vocês, hein? Até lá. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho